Um homem com duas tatuagens nazistas foi expulso no último domingo do estádio Bento Freitas, no Rio Grande do Sul, durante a partida contra o Novo Hamburgo, válida pelo Campeonato Gaúcho. De acordo com Volmer Pérez, assessor e fotógrafo do Grêmio Esportivo Brasil, o homem foi retirado do estádio por torcedores que perceberam as tatuagens de cunho nazista. Nas costas, o torcedor tem escrito o título do livro de 1925, escrito por Adolf Hitler, líder nazista da Alemanha. Já no braço, o homem tem tatuado o desenho da Cruz de Ferro, com decoração do terceiro reiki, como era identificada a Alemanha nazista. Em nota, o Brasil de Pelotas informou que aqueles que se sentem representados pelos discursos de ódio são e sempre serão repelidos na baixada. Já o Novo Hamburgo declarou que manifesta seu total e irrestrito repúdio a qualquer prática ou manifestação associada ao nazismo em todas as suas formas. O Novo Hamburgo declarou que manifesta seu total e irrestrito repúdio a todos os discursos de cunho 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 de cunho.